Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos, eu sou fotógrafo e fundador da Primeiro Minuto, e hoje eu estou aqui para te contar sobre duas novidades no que se diz respeito à fotografia de nascimento, que a gente realiza tanto aqui na cidade de Santos, quanto na Grande São Paulo, tá? Mas antes disso, eu quero pedir para você ficar com a gente até o final desse vídeo, para você não perder nada, tá? Nenhum detalhe. A primeira novidade é sobre uma nova lei municipal, que começou a valer desde o dia 13 do 7, que diz respeito à fotografia de parto dentro das instituições de saúde, seja ela pública ou privada. Na lei, está bem claro e resguardado o direito da gestante em contratar o serviço profissional de fotografia, seja no pré-parto, no parto ou no pós-parto. caiu por terra aquela história em que a maternidade proíbe a presença do profissional de fotografia dentro da sala de parto, ou até mesmo aquelas maternidades que aceitam, permitem apenas o registro por determinada equipe, aquelas equipes que já estão residentes naquela maternidade. Diz também que o profissional precisa passar pelo regulamento interno daquela instituição, para poder trabalhar em um ambiente hospitalar, um ambiente cirúrgico. Uma coisa importante é que na lei está descrito que o profissional de fotografia não se confunde com o acompanhante. Então, são coisas distintas. A maternidade não pode alegar que o profissional de fotografia vai ocupar aquela vaga do acompanhante. Não, tá? São coisas diferentes. No artigo 3, menciona algo que nós do coletivo já estamos acostumados, né? Que é, se a equipe médica julgar que a nossa presença ali, por questões de segurança, tanto do bebê quanto da gestante, não seja adequada, essa decisão deverá ser mantida e respeitada. Isso acontece em casos de intercorrências durante o parto, ou até mesmo partos prematuros. Menciona também punições para o fotógrafo e para aquela instituição de saúde que diz cumprir o regimento que está na lei. Sabendo disso, a gente começou o contato no dia 13 mesmo, né? Com quatro maternidades. Dessas quatro maternidades, apenas uma nos respondeu com um novo procedimento, né? As outras três se mantiveram no silêncio em que estão desde três anos atrás, quando a gente já começou o contato com elas, né? Isso é uma pena, né? É uma pena que a mentalidade desses dirigentes aqui de Santos sejam diferentes das maternidades de São Paulo, né? Lá em São Paulo, a grande maioria aceita os profissionais de fotografia para registrar o nascimento daquele novo membro da família, né? Então, se caso você ou alguém que conheça vá ganhar, vai ter bebê nos próximos meses, eu peço que entre em contato com a gente, para a gente poder alinhar ali e te ajudar a você ter esse registro, independente da maternidade que você venha escolher, tá bom? Agora quem vai passar o segundo recado é a Anny, a nossa fotógrafa do coletivo, que atua lá em São Paulo. Oiêêêê, eu sou a Anny, fotógrafa de partos e parceira da Primeiro Minuto Fotografia, e eu vim contar para vocês algumas das duvidades que eu conheci quando eu visitei a nova maternidade de São Paulo, que é a São Luís Star, na Vila Olímpia. Então, quem conhece a rede de hospitais São Luís, sabe que a unidade Itaim é referência de maternidade aqui em São Paulo. Então, a nova unidade, a São Luís Star, ela está vindo para ocupar esse lugar do Itaim. Então, ela vai começar a receber todos os partos que aconteceriam lá no Itaim, né? E uma coisa, assim, de diferente, que já chamou a minha atenção logo de cara, que foi o que eu mais gostei, é que eles fizeram uma sala de parto normal logo no térreo. Então, se você vai receber o seu bebê e ele está querendo chegar na velocidade da luz, está querendo nascer antes mesmo de chegar no hospital, você vai ter essa sala logo na recepção para não precisar subir para outra sala, a ver se tem disponível alguma sala de parto, né? Você vai ser atendida super rápido lá no térreo mesmo, assim que você chegar. Eu achei isso muito legal. Outra coisa interessante de nova também, nessa nova unidade, é que eles fizeram mandar só com salas de partos normais. Então, agora tem mais salas de partos normais, né? Todas essas salas contando com a tecnologia da Alexa para te auxiliar. Os equipamentos são mais modernos, é tudo novinho. E a diferença das salas de partos normais do São Luís do Itaim, além dessas, é que a banheira que ficava dentro do banheiro, agora ela fica do lado da cama, do lado da janela. Então, é uma banheira linda. Outra coisa também muito legal, é que nesse andar de salas de partos normais, eles colocaram uma sala cirúrgica, né? Caso, então, o parto precise de alguma intervenção, se passar por alguma urgência, alguma eventualidade, vai ter essa sala disponível lá para o auxílio durante o trabalho de parto. E uma coisa que chama a atenção de todo mundo, que são as salas de partos cesáreas. É a janelinha para os familiares assistirem o parto. Então, nessa nova unidade, não é uma janelinha, gente. É uma parede de vidro, praticamente. O vidro vai de cima até embaixo. Claro que ele fica lá apagado, não dá para ver nada, só quando for autorizado, né? Mas a família vai ficar agora numa salinha VIP, esperando para ver o nascimento desse novo membro da família. E nessa salinha VIP, a família vai poder fazer pedidos para um garçom. Gente, outro nível, né? Uma super novidade aí que chama a atenção de muita gente, que eu já sei. É muito legal mesmo. Muito, muito chique. Outra novidade também são os quartos. Claro, durante a internação, todos os quartos têm a modernidade da Alexa. Você pode chegar e falar, Alexa, check in. E ela abre as cortinas da janela, você vê aquela vista da cidade. Na Vila Olímpia, vários prédios. Eu acho bem bonito, particularmente. Vai acender a luz, você pode controlar também o ar-condicionado, a iluminação do quarto. Tudo conexa. E tem os quartos de luxo, como a suíte presidencial. Essa parte, infelizmente, eu não conheci. Mas fiquei sabendo de algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, se você for receber o seu bebê e você já tem outros filhos, né? Esses filhos vão poder se acomodar lá com você durante a sua estadia no hospital. Isso é muito legal, né? E é isso, gente. Essas são algumas das novidades que eu conheci. Não vejo a hora de receber novos bebês nessa nova maternidade. Então, chamem a gente pra eu registrar esses partos e registrar a chegada dos seus bebês nesse lugar que tá lindo, maravilhoso. Vocês vão amar. Tchau. Tchau. Obrigado.